DJ Luca no beat, e na voz é o talento DJ Luca no beat, e na voz é o talento Dali, 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 Mengo, pra cima deles Flamengo Dali, 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 Mengo, pra cima deles Flamengo Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda 3 a 0 no Liverpool, ficou marcado na história E no Rio não tem outro igual, só Flamengo é campeão mundial E agora seu povo, perde o mundo de novo Dali, 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 Mengo, pra cima deles Flamengo Dali, 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 Mengo, pra cima deles Flamengo Dali, 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 Mengo, pra cima deles Flamengo Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda 3 a 0 no Liverpool, ficou marcado na história E no Rio não tem outro igual, só Flamengo é campeão mundial E agora seu povo, perde o mundo de novo Dali, 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 Mengo, pra cima deles Flamengo Dali, 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 Mengo, pra cima deles Flamengo Dali, 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 Mengo, pra cima deles Flamengo Dali, 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 Mengo, pra cima deles Flamengo DJ Luca no beat, e na voz é o talento E aí, 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 e aí Então vai levanta a mão, então vai levanta a mão Então vai levanta a mão, a torcida do Mengão Então vai levanta a mão, então vai levanta a mão Então vai levanta a mão, e pode cantar o refrão Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Nasci Flamengo e vou morrer Flamengo Se ligou, se ligou, se ligou Mais uma vez MCTN, tem que dizer Mais uma vez essa torcida, vai ter que dizer Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Nasci Flamengo e vou morrer Flamengo Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Nasci Flamengo e vou morrer Flamengo Nasci Flamengo e vou morrer Flamengo Nasci Flamengo e vou morrer Flamengo Se ligou, se ligou Então vai levanta a mão Então vai levanta a mão Então vai levanta a mão A torcida do Mengão Então vai levanta a mão Então vai levanta a mão Então vai levanta a mão E pode cantar a mão Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Nasci Flamengo e vou morrer 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 Flamengo Se ligou, se ligou, se ligou Nasci em Flamengo e vou morrer Flamengo Não, 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 não Bota a cara que o Flamengo tá bolado Se o Jesus falou, então tá falado Por isso comédia que tenta, tu vai passar sufoco Vai pra casa chorando de novo O Flamengo chegou Respeita a cara Tropa do Ninho chegou A Vigou tá pra lá, Bruno Henrique pra cá E o F Ribeiro no meio vai armar No comando avisa que tá O Jorge e Jesus As Caeta pra lá e o Diego pra cá Se demora e também o Arão vai marcar E o Gerson mandou avisar Exegutamos uma torcida mais linda E a maior do Brasil é os flamenguista Avisa que exegutamos uma rendida Mais linda E a maior do Brasil é os flamenguista Avisa que exegutamos uma rendida Não, 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 não Bota a cara que o Flamengo tá bolado Se o Jesus falou, então tá falado Por isso comédia que tenta, tu vai passar sufoco Vai pra casa chorando de novo O Flamengo chegou Respeita a cara Tropa do Ninho chegou O Flamengo chegou Tempo só um foda dela Toma mais linda E a maior do Brasil é os flamenguista Avisa que exegutamos uma rendida Por isso comédia que o Flamengo chegou O Flamengo chegou O Flamengo chegou O Flamengo chegou Espeita a cara Tropa do Ninho chegou Ela tá foda dela Os caras são foda negros Os caras são foda negros O Flamengo não tava bem, nós tava na fase ruim Contratamos o treinador, com o nome de Jesus Organizou nosso time, a meta é ser campeão E trazer muita alegria pra nossa grande nação Tá difícil de parar, os Coringa do Flamengo Bruno Henrique Arrascaído e nosso menino Gerson Se tem jogo do Megão, a torcida dá um jogo Pode levantar plaquinha, hoje tem gol do Gabibol Se tem jogo do Megão, a torcida dá um show Pode levantar plaquinha, hoje tem gol do Gabibol Tá fluindo, o Gabibol é artilírio, tá tranquilo Segue o líder no Brasileiro O time tá de parabéns, todo jogo nosso é guerra O Maraca grita alto, hoje é festa na favela O time tá de parabéns, todo jogo nosso é guerra O Maraca grita alto, hoje é festa na favela É o Flamengo, fala mais do meu Flamengo Não vou entender legal mesmo não Passamos, passamos Vem aí a torcida grita, canta, canta o quê? Escute aí, canta que é festa na favela Quem é o terror do Youtube? Fala, é Sp do Trembala Fala quem é o terror dos vídeos É o Sp do Trembala, porra Flamengo, tudo é meio que partiu Gabibol tá pedindo, Gabibol tá pedindo Gabibol tá pedindo, Gabibol tá pedindo Gabibol, bateu, Arugão Arugão, Arugão Framengo não tava bem, nós tava na fase ruim Contratamos o treinador com o nome de Jesus Organizou nosso time, a meta é ser campeão E trazer muita alegria pra nossa grande nação Tá difícil de parar, os Coringa do Flamengo Pro Lerrick Arrascaído e nosso menino Jess Se tem jogo do Megal, a torcida dá um show Pode levantar plaquinha, hoje tem gol do Gabibol Se tem jogo do Megal, a torcida dá um show Pode levantar plaquinha, hoje tem gol do Gabibol Tá fluindo, Gabibol é artilírio, tá tranquilo Segue o líder no Brasileiro O time tá de parabéns, todo jogo nosso é guerra O Maracá grita alto, hoje é festa na favela O time tá de parabéns, todo jogo nosso é guerra O Maracá grita alto, hoje é festa na favela É o Pramengo, fala mal do meu Pramengo Não vou entender legal mesmo não, passamos E aí a torcida grita, canta, canta o que? Escute aí, canta que é festa na favela Jogar as mãos pro alto Muleque 2G, ô polêmico, peita pra ficar sem feito, mano Bate as taça, faz um brinde que o Gerson é merecedor E mesmo com a dificuldade, persistiu, caminhou Graças a Deus deu tudo o céu, Jesus abençoou Hoje é tudo com Gerson, tá no Flamengo Muitos falarão assim, Gerson sai daí, tu não vai conseguir Bate as taça, faz um brinde que o Gerson é merecedor Que mesmo com a dificuldade, persistiu, caminhou Graças a Deus deu tudo o céu, Jesus abençoou Hoje é tudo com Gerson, é com o Muleque 2G Tá no Flamengo Muleque 2G, ô polêmico, polêmico Muleque 2G, ô polêmico, polêmico Faz um brinde que o Gerson é merecedor E mesmo com a dificuldade, persistiu, caminhou Graças a Deus deu tudo o céu, Jesus abençoou Hoje é tudo com Gerson, tá no Flamengo Muitos falarão assim, Gerson sai daí, tu não vai conseguir Bate as taça, faz um brinde que o Gerson é merecedor Que mesmo com a dificuldade, persistiu, caminhou Graças a Deus deu tudo o céu, Jesus abençoou Hoje é tudo com Gerson, é com o Muleque 2G Tá no Flamengo Muleque 2G, ô polêmico, polêmico Tiago Milgraus, canta pra nação Vai Mingão, balança a rede é gol Vai Mingão, mais uma vez e dá-lhe aquele show Vai Mingão, estamos juntos, pode crer Mais de quarenta milhões torcendo por você Mingô, Mingô, eu sou Flamengo Mingô, Mingô, a gente sou seu reino Mingô, Mingô, raça, amor e paixão Saiam da frente que chegou Mingão Sou rubro, negro, raça, pastor, jovem, sou guerreiro Sou nação número um, sou forte e verdadeiro Tá na alma, tá no sangue, no meu coração Sempre te amarei Flamengo, és a minha paixão Tá na alma, tá no sangue, no meu coração Sempre te amarei Flamengo, és a minha paixão Tá na alma, tá no sangue, no meu coração Sempre te amarei Flamengo, és a minha paixão Tá na alma, tá no sangue, no meu coração Sempre te amarei Flamengo, és a minha paixão Tá na alma, tá no sangue, no meu coração Sempre te amarei Flamengo, és a minha paixão Mingô, Mingô Eu sou Flamengo Mingô, Mingô Mais gestoso eu entro Mingô, Mingô Raça, amor e paixão Saiam da frente que chegou Mingão Mingô, Mingô Eu sou Flamengo Mingô, Mingô Mais gestoso eu entro Mingô, Mingô Raça, amor e paixão Respeitem que... Azra, amor e paixão E a minha paixão Nós somos filtrâneos Aguiram